Bom dia, boa tarde, boa noite, espero que vocês estejam todos bem, eu estou bem, graças a Deus. Meu nome é Lorene Proença do canal Lorene Proença Crochê. Então, pessoal, vim aqui mostrar pra vocês a minha blusa. Vou erguer um pouquinho aqui pra vocês verem e vai fazer um pouquinho de sombra, tá? Mas tudo bem, né? Eu peguei essa blusa aqui do canal da Lorene Lucas e eu achei linda esse trabalho aqui, né? Um trabalho muito lindo que ela faz, olha. Pessoal, essa blusa aqui é feita somente com dois motivos, que é uma carreira de um jeito e a outra... É, uma carreira de um jeito. É, cada carreira, ó, duas carreiras formam esse trabalho aqui, ó. Eu nem sei explicar pra vocês. Eu ia fazer uma videoaula, mas nem vou fazer. É bem simples. Aqui ela tem uma, duas, três, quatro carreiras, gente. Nesse motivo aqui. Aqui também, tudo quatro carreiras, quatro carreiras, tá? São quatro motivos. Um, dois, três, quatro motivos. E o centro aqui, né? Aí, você faz o corpo da tua blusa com os quatro motivos, tá bom? Essa blusa veste um M, eu acho que é um M, porque o P é menorzinha, né? Essa blusa é um M, com quatro motivos. Pra mim, pelo que eu vi, pra mim, ela vai ter que ter cinco motivos aqui, tá? Vai ter que vir com cinco motivos. Só que aí eu vou ter que estudar como que eu vou tá fazendo a parte da manga. Porque a manga aqui, o degote aqui, ficou certinho pra mim. O degote aqui até ficou bem folgadinho. O braço ficou folgadinho. Se eu fizer uma maior, eu só quero saber com a dona da videoaula, se eu tenho como eu tá fazendo com mais um motivo, né? Com certeza deve de ter, né, gente? Que é o número, o G, né? Esse fio aqui é um fio Anne. Ô, desculpa, pessoal. Eu tô com esse fio Anne na minha cabeça já faz dias que não sai da minha cabeça. É o fio Charme. O fio Charme é um fio mais grossinho, né? Ele é um fio mais grossinho. O trabalho aqui, o trabalho aqui fica maravilhoso. Todos eles aqui, ó. Um trabalho lindo, né? A manga aqui eu fiz com um, dois, três. No quarto motivo, eu fiz duas carreiras só, tá? Ó, uma, duas carreiras no quarto motivo. Aí eu peguei os quatro square, você faz quatro square igualzinho, gente, do mesmo jeito. Você faz os quatro square, e aí você monta a blusa, tá bom? É bem facinho. Facinho de montar. Eu só quebrei um pouco a cabeça na hora de fazer essa costura aqui, gente. Essa costura é uma continuação desse ponto, e eu não entrava na minha cabeça que era a mesma continuação, tá? Então, por isso que eu queria que essa costura fosse diferente. De tudo jeito, eu queria que essa costura fosse diferente, tá? Aqui, na gola aqui, eu, no degote aqui, eu fiz pontinhos, pontinhos tombados, tá bom? Pontinho tombado. Fiz aqui com... Eu nem sei a marca do fio que eu usei aqui, tá? Então, por isso ela ficou aqui de uma cor, e aqui de outra cor, porque o lote eu não achei. Porque o fio Charme que eu tinha aqui, faz muitos anos que eu tinha o fio Charme aqui. Aí, resolvi fazer essa blusa pra usar o fio que tava aqui. Então, se você veste um M, gente, você usa, faz com quatro motivos. Se você usa um G... Gente, eu não sei se eu não comi bolinha aí, tá? Se você usa um tamanho M, você faz com quatro motivos. Se você usa um G, você vai aumentar mais o motivo desse aqui, tá bom? Eu acho que é isso, né, gente? Eu vou largar vocês aqui. Olha, isso aqui é bem fácil de estar fazendo. Vou largar vocês aqui, gente. Aqui do meu ladinho. Toda desengonçada pra gravar, né, gente? Que eu tinha que estar levantando o meu tripé aqui, mas bora lá. Deixa eu ver se consigo tá. É aí. Eu acho que aí dá, né, pessoal? Aí dá. Vai aparecer lá o pote de comida dos cachorros. Meu pano de prato que tá aqui, gente. Perdão. E aí, gente, eu vou medindo aqui pra vocês verem a largura. Aí vocês medem em vocês, né, e vão saber o quê? O tamanho certinho. 42 é o square do corpo e 45 aqui por causa do... Tá? Então, isso aqui não tem muita. Você tem que medir a medida do seu corpo, né? Aqui, não adianta muito eu ficar medindo aqui, ó, 35. É só fazer 4 square, tá bom? Eu trabalhei com a agulha aqui. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Essa agulha aqui, gente, bora lá, Lalini. Vamos tentar focar a agulha aqui. Essa agulha aqui é pra ser um 4. Tá ali, ó, um 4. Mas ela não é 4, não, gente. Essa agulha aqui é pra ser um 2,5, mais ou menos, um 3. Eu consegui trabalhar com essa agulha tranquila aqui, tá? Vou tentar colocar essa blusa e já volto com vocês aqui pra estar mostrando pra vocês. Vou mostrar só um pedaço, não vou mostrar tudo aqui, tá? Pra vocês estarem dando uma olhada como ela ficou pequena pra mim. Tá bom? Então, vou lá e já volto. Olha, pessoal. Tá? Deixa eu tirar aqui, né? O que mais tem é bagunça. Olha. Ela fica com esse desenho. Lógico. Pra gente. Pra usar no verão, né? Sei lá. Acho que mais é pra usar na praia, né, gente? Porque pra gente usar aí, ó, fica muito aberto, né? Mas essa é a blusa. Pra mim, ela ficou... Na cintura aqui ficou boa só porque ela ficou bem justa aqui. Mas talvez seja eu que seja a si mesmo. Que não goste muito de coisa que não goste muito de coisa justa, né? Como eu sou cheinha, ela ficou aqui. Então, coloca uma blusinha preta, uma basicazinha preta por baixo. E dá pra sair com ela tranquila. Passear por aí. Atrás fica a mesma coisa, tá? Eu não tinha uma modelo pra estar vindo com ela. Então, teve que ser eu mesma, né? Mas tá bom, né, pessoal? Essa é o meu trabalho de hoje. Foi um pouco demorado, mas deu tudo certinho. E eu adorei o modelo da blusa, né? E a professora que fez essa videoaula foi a Loreny Lucas, tá? O nome dela é Loreny Lucas, tá bom, pessoal? Se quiserem procurar ela lá, eu ainda não sei. Tá colocando o nome dela, tipo o link dela, do canal dela, no meu canal ali ainda. Ainda tenho que aprender isso. Não dei muita bola pra isso, porque tá dando tudo certo. E, ó, façam aí a de vocês. Vai ficar linda. Pra ir pra praia, gente, pra ficar em casa, sim, tudo bem, né? Mas eu acho que pras meninas hoje em dia que usam o top, né? O top tampa bastante. Eu acho que elas vão gostar. Tá bom, pessoal? Beijos. Quem não for inscrito no meu canal, se inscreva. Quem não deixa... Deixa a cartinha lá, tá bom? Que eu retorno. Beijo.